Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde onde eu escolho três perguntas que foram feitas lá no meu Instagram e escolho para poder falar de forma mais aprofundada e dessa maneira você consiga aprender mais sobre diabetes e consequentemente melhorar o seu tratamento. Então se você gosta deste conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo! Essa semana eu escolhi três excelentes perguntas para poder falar de forma mais aprofundada e a pergunta de número um é Quantas vezes ao dia devo verificar a glicemia? E essa é uma excelente pergunta onde a gente pode dividir em dois grupos iniciais entre os diabéticos tipo 1 e os diabéticos tipo 2. É fundamental que os diabéticos tipo 1 façam mais de três medições de glicemia por dia principalmente ao levantar duas horas após a principal refeição do dia que geralmente é o almoço e antes de dormir porque desta forma a gente consegue ter um parâmetro de como está a nossa glicemia durante o dia todo. E assim a gente consegue fazer um melhor acerto das insulinas de correção que no caso são as insulinas rápidas ou ultra rápidas e a gente não fica tão à mercê do achismo porque achar que o valor da glicemia está X mas quando você acaba medindo está 2X é extremamente perigoso para o seu tratamento pois a longo prazo pode fazer com que a sua hemoglobina glicada se eleve dessa maneira o tratamento não fica tão interessante então no mínimo você precisa fazer 3 medições de glicemia ao dia o ideal é fazer de 4 a 6 medições mas a gente sabe que a grande realidade dos pacientes que possuem diabetes tipo 1 no Brasil é outra são fitas extremamente caras onde a realidade financeira do diabético não contribui para que faça a compra de maneira mais completa já aproveita e comente aqui quantas medições de glicemia você faz no seu dia a dia é importante você ter um parâmetro para poder seguir e consequentemente alcançar um bom resultado no seu tratamento já para diabéticos tipo 2 é fundamental que meça a glicemia pelo menos uma vez ao dia para dessa forma verificar como anda o parâmetro da glicose e para você que não consegue medir mais de uma vez ao dia aqui vai uma super dica faça variações na sua semana para medir a glicemia ou seja, na segunda-feira meça sua glicemia em jejum na terça-feira meça 2 horas após o seu café da manhã na quarta-feira meça antes de almoçar na quinta-feira meça 2 horas após o seu almoço na sexta-feira meça antes de jantar no sábado meça 2 horas após o seu jantar e no domingo antes de dormir dessa maneira você consegue ter um parâmetro de como a sua glicemia está se comportando durante a semana toda em diferentes horários então é fundamental que você faça pelo menos a medição da sua glicemia uma vez ao dia para quem tem maiores condições financeiras para a compra de mais tiras aí faz a variação dentro do mesmo dia em diferentes horários para dessa forma verificar como a sua glicemia tem ficado então respondendo a pergunta tudo irá depender de como é a sua disponibilidade financeira para poder estar adquirindo as tiras e a segunda pergunta é uma excelente pergunta eu gosto muito de responder sobre esse tema diabético pode comer gelatina? pode sim, inclusive no meu livro de receitas temos uma receita de gelatina onde a gente pode encaixar, por exemplo, como sobremesa após uma refeição no domingo então a gente pode sim consumir a gelatina eu já vou aproveitar para deixar aqui ao lado a receita de gelatina do meu livro Glicose em Dia onde eu reuni 55 receitas para você poder complementar as refeições do seu dia a dia para poder fazer aquelas variações e que possam te dar mais controle da sua glicemia mais variedade da sua alimentação não deixe de adquirir o meu livro digital Glicose em Dia então o diabético pode sim consumir gelatina desde que seja de forma inteligente saiba escolher os alimentos saiba escolher as receitas e consequentemente não consumindo em excesso só terá benefícios para poder ter uma alimentação muito mais equilibrada e saudável e a pergunta de número 3 é a seguinte ontem após prandial minha glicose ficou em 106mg por decilitro excelente glicemia hoje em jejum 86 outro excelente valor após deveria ser quanto? pré-diabética sem medicamentos então a gente tem um excelente resultado para quem possui um diagnóstico de pré-diabetes então a gente já pode ver algumas situações nesta pergunta provavelmente possui uma glicemia já melhorada já entendeu os conceitos da alimentação inteligente da prática de atividade física ou seja, a glicemia tem ficado dentro de um valor aceitável não faz a utilização de medicamentos e isso é um grande fator que é muito importante para poder alcançar a reversão do pré-diabetes então quanto mais cedo você começa as mudanças no seu diagnóstico você já tende a alcançar a reversão de uma maneira muito mais efetiva e muito mais rápida então se você faz as medições da glicemia melhora a sua alimentação pratica atividade física a possibilidade em se alcançar a reversão é muito mais rápida então você pode encarar a sua referência o seu alvo de glicemia entre 70 e 140 duas horas após as refeições ou seja, as suas glicemias estão excelentes então se você estipular esse alvo entre 70, 130 70, 120 você já consegue ter uma excelente hemoglobina glicada você conseguirá melhorar a sua alimentação e consequentemente você não precisará de nenhum medicamento para poder complementar o seu tratamento e muito provavelmente dentro de alguns meses a sua glicada tende a baixar para menos de 5.7 e o diagnóstico de pré-diabetes ele deixará de resistir mas é importante que você entenda a mudança de hábito alimentar é para a vida inteira então continue se alimentando de forma inteligente continue praticando atividade física dessa maneira a sua vida tende a ser normal da melhor forma possível então por isso que é importante que você mude o pensamento de que eu não estou enfrentando apenas uma dieta eu estou mudando os meus hábitos de vida para consequentemente eu melhorar a minha saúde e não ter mais um diagnóstico de pré-diabetes por exemplo então essas três perguntas foram as escolhidas na semana então se você não me segue no Instagram não deixe de seguir para mandar a sua pergunta lá que eu possa responder e posteriormente possa estar aqui também no canal do Edu Diabetes então se você assistiu até agora não deixe de se inscrever no canal de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo é importante para melhorarmos o tratamento do nosso diabetes então ficaremos por aqui fiquem todos com Deus e até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto